Música Indicação de número 116 barra 2016 Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira de Oliveira O senhor presidente, o signatário do presente vereador Flauzino Domingos da Silva Neto Vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais Solicitar o envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito Dênio Servato Para que o mesmo estude uma forma de colocar mão única A rua Doutor Menezes no bairro social Sala da sessão da Câmara Municipal de Tumbiara Estado de Goiás aos oito dias do mês de novembro Ofício de número 75 barra 2016 Imo senhor Dênio Servato de Queiroz Superintendente municipal de trânsito Senhor secretário, a par de cumprimentá-lo Venho pelo presente informá-lo que foi aprovada Na reunião ordinária da Câmara Municipal Do dia 13 do mês de setembro do corrente ano A indicação de número 115 do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto Solicitando que vossa excelência faça o serviço de sinalização Do sistema viário do bairro Nova Aurora Sendo só para o momento, reitero meu protesto De estima e consideração e apreço Atenciosamente, Flauzino Domingos da Silva Neto Muito obrigado Atenciosamente, Flauzino Domingos da Silva Neto Tchau.